Voltou Nene Nossa, reforça aqui atrás Reforcei E o Alçapão também Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Os inimigos localizaram... Ele não passa a pão, tô indo Garra ativada Revolta munição, me dá cobertura Garra ativada Tem costas, tem costas Uhum Matei Boa Ai, pedeu Ai, pedeu O maluco dentro do bombe O que, guys? Ué, quem é que tá cuidando aí? Sei lá Ui, leve Desativador de bomba em posição Bolo Porta bolo Janela agora Do esquerda pra ativar Hum, tinha um cara ali mesmo Nossa esquerda pra ativar o outro Sali esse maluco Cadê? Nossa, nossa, você tá o último O motor encontrado, destruão Desceu Matou, matou As costas Boa Cara, ele emocionei foda nessa aí Ih É, pelo menos a gente caiu num mapa bom, né? Tô pensando Pelo menos isso Sucesso dos aliados na missão Chamo o Casuel O Raio tava morto Eu tava junto Salve, Ritocão Muito obrigado pelos 5 meses, bebê Valeu pelo apoio, viu, mano? É muito nóis, mano Ui, bebê Foi você que é doido Foi no corredor, eu voltei Quando eu voltei É nóis, mano Valeu pelo apoio, viu? O cara já tava lá dentro Tamo junto demais, Ritokzera Ritokzera No próximo wipe aí Já combinamos Voltaremos para o nosso Tarkovito Então você que nos aguarde, Ritokz Esse é o caminho O que é isso que é? Casual 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 Casual? É Full meme, full meme Ah, o Rolison é full meme, mano Eu pensei que tava... Ah, o Rolison tá puxando algo por isso É eu, cara Entendeu? Por isso Mantenha a área e as bombas protegidas Fã, isso nossas patentes não conversa não, né? Ah, não Eu acho que sim Eu acho que não dava pra jogar só do Drizzy É verdade Tô com delay Tamo em 4 Rola, rola 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 5 segundos e contado 5 segundos e contado Vai demorar, porra, não? Uns 2 menzinhos, não? Não Deixa o mercado Já tá na nossa agenda Só não tem data O Tarkovic Nossa, nada quebrei O cara me... Manda aonde, filhão? Lá de fora Vai, filhão Lá Tá indo costas os caras Fazendo rapel 3 caras de rapel 3 caras de rapel O Felipe Ah, nossa, eu não consegui Deu a cara na janela agora Boa O Hards Você desceu lá na escada branca Você pega 3 caras, mano Morri 1 escada Entrou bombe Entrou 2 bombe Mais um, mais um, mais um E uma escada branca Ai No ping, no ping, no ping Escada branca, tá, Felipe? Boa Ah, teve que jogar leve, né, queridos? Mas eu mandei uma pokebola Agora foi bonita, hein, chat Alguém clima, chat Porque eu joguei Meteu direitinho atrás da Nokia Ela saiu voando de boca Foi uma play bonita Felipe pulou na frente dela ainda A pokebola foi junto na pokebola Foi, foi Ela foi te abraçar, você viu? Ela tentou te abraçar Ela pulou pra te dar um agarrão Ela veio no meu braço, velho Sua sorte é que só, né Só captura 1 É, então Depende Se eu tivesse com uma vida Salve essa Camille A Manu vai ser voando Vou não, mané Vou jogar cautelosamente É que eu gosto da arma dela Mas não vou da Hulk, não Tô mó medo, velho De dar errado Só confia Só confia Caralho, agora eu vou ter que fazer, ó Falou assim Se falou assim, vou ter que mandar o louco Engraçado que ele falou só confia Só confia Só que ele falou sem confiança nenhuma A voz dele deu pra ver Só confia O cara até mudou a entonação, né mano Só confia Ó, 10 segundos você tá no bombo e eu tô em 15 Fechou, 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 fechou Estamos de acordo Estamos de acordo, então É só pedir que eu liga o line É só pedir que eu liga o line É só pedir que... Mano, dá 3 segundos de... Não, 3 segundos não Tá, eu vou pedir o line, é melhor Nossa, os piores que já estão tudo dentro, hein, mano Eu vou morrer tanto Será que eu tenho uma ideia? Tenho uma ideia melhor Regaça, regaça o line, vai, 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 vai Ah, mano, é muito lento, velho Eu morri por causa da escada branca, tem 3 arame na escada, mano Nossa senhora, olha esse rush desse nosso time, velho Olha onde é que tem um cara Vai, Hard, só a cabecita, só a cabecita, vai Só a cabecita Só a cabecita, só a cabecita Estou deitado Beleza, Hard Pinei, pinei tudo, mano Tô cego, tô cego Ai, 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 ó Tô sem óculos, tô sem óculos, pessoal Sem óculos Ah, é brincadeira, né, mano Pera aí, deixa eu ver quem tá aqui Agora vai Colocou o óculos aí Já, mano Ih, não, eu não comprei ainda não Não, mas vai, relaxa Confia Tô com uma lupa aqui na cara Colei com o durex Já tinha óculos, né Tinha, mas mudou o meu grau Mudou o grau, eu vou ter que comprar um com a armação maior Porque a armação do meu é pequena E eu enxergo fora do óculos, tá ligado Aí me dá dor de cabeça Chat Até avisar o AK Hoje tivemos uma mudança aí no cronograma Como uma das pessoas da mesa tá sem internet E aí a gente vai ter que passar a nossa mesa pra próxima terça-feira Mas ainda assim vai ter mesa hoje É preciso trocar embalando aquele bolo aqui, pelo amor de Deus É isso, esse é um recado importante Tá pronto aqui Mas talvez seja um sinal Talvez seja um sinal Talvez seja um sinal Semana que vem vai ser a minha mesa Eu ia perfilar no outro dia lá Eu ia perfilar no outro dia lá Eu ia perfilar no outro dia lá Cocina, meu amigo Cocina Cocina Vergonha de profissão Lava roda por causa de cima 10 segundos O seu drone achou uma bomba Vigita Bar Ai ai Nossa, onde que é o bomba? Embaixo? Tringos Cozinha 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 Opa Hora de surpreender ele Ciclo 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 Você deve recuperar o desativador Ciclo 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 Que? Nossa, o maluco matou muito longe O Orix é em cima O Orix Meu Deus Atrás da árvore de natal Pativi Eu sou à direita Felipe, é aí mesmo, Felipe É não, é aí mesmo, Maru Ai, ela baixou Ai Caralho, mano Ela baixou Caralho, time, deixamos os caras virar assim mesmo? Nada Caralho, velho, que vergonha Que vergonha, mano Eu tô acostumado com o sem rank Casual, sei lá Casual, os caras são vida louca Casual é uma selva, mano Não tem respeito por nada É, mano É, a Harder agora pegou sua Valky e já era Valky, vai morrer Vai ser o primeiro a morrer Agora ele é trajado Agora eu tô de uniforme, parceiro Ninguém me para Vamos fazer o duo então, Harder Bora Eu pedi uma câmera lá fora, Harder, pra ver a janela Que pena, my friend, que pena Que pena, amor Tô todo torto na cadeira É, o exame do olho, né, mano Fica, mano Agora eu tô todo neve Caralho, vou tirar uma foto aqui, ó Caralho, olha que bonito, velho Peraí, peraí, peraí Se tivesse mais uma, hein, velho Printei, printei, tá bonito Essa vai pra tanto, bora Caralho, os caras tão trajadíssimo, trajadíssimo Opa, opa, opa Ih, não é esse final 10 segundos e completo 10 segundos e completo Rolambiando voo 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 Os inimigos localizaram a bomba Preparados para a ação hostil Dex, aqui, a câmera ou o Underlife na derecha? Aquela lá da... Da torre... Zona amarela, ó A torre da janela do piano Meu Deus, esse hard Os malucos já tão aqui, velho Tem um rapel aqui já É, eu sei Eu preciso da câmera Já subiu direto Falou Rapel aqui, ó Ele achou a câmera Ele veio do rapel Boa É isso, time Tá aqui comigo, tá aqui comigo no ping Relaxa, é entregado De pistola, vou de pistol Também Olha os caras entregando Olha os caras entregando Entrega não É a dock em baixo Pega comigo O laser dela Vai de pistol não, velho Entrega não Recorre, recorre Recorre, recorre Se o maluco morrer aí a gente tá... Aí, ó Tá com o maluco ali Tá ali, tá ali Tá ali Tá lá na sala, mano O cara tava lá pro trem ainda O cara tá doido pra fazer um highlight, hein, mano Tá, mano Olha aí, velho Aí Meeeee... Deve ver que confio no Felipe Brilha, Felipe Tem carro dele em algum lugar ou não? Pegou pro janela lá fora Acho que vai vir pela vermelha Acho que vai vir natal Pegou rapel Rapel natal Em algum canto É, tá natal, Felipe A janela do meio, possivelmente Entrou... Não, tá no vermelho É, tá ali Tá ali Tá ali Charuto Novo Charuto E ainda pingado Charuto Tá no charuto Avançou, avançou É isso, caralho Quase, hein, mano Entregando essa aí de graça Eu fui porque eu confio no Felipe Eu também fui porque eu confiava no Felipe Eu não Eu só fui burro mesmo Eu não confiava, mano Lógico Eu confiava Isso que ainda fez Confiava, confiava Olha aí Olha aí Que coisa bonita, mano Cê é louco Cê é louco